Atrás do Real Maloqueiro no limite Em busca da numera Sem usar a rebite Respeito na quebra Correria na quebrada Não é lucro, tem que ter Um Nike, um Skull Beat Uma firma pra crescer Mais tarde, rolê As dona mais top Sorriso transparece Tem ouro nesse pod Nós pode, nós colhe Atrás do fumei Só bandido com revólver Atrás do Real Atrás do Real Atrás do Real Atrás do Real Ei, 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 respeita as caras Sou puta não Pra chegar onde cheguei tem que ter postura à disposição Na madruga ninguém banca Faço minha numerada Quero tá de cima que se foda recalcada Longe de casa, fazendo fumaça Junto com os firma na esquina da quebrada Whisky, chandon, chupa aqui no som Decola com o bonde que hoje vai dar bom Atrás do Real 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 Obrigado.